E terminou ainda há pouco no plenário Noemi Abastos Amazonas a sessão solene que homenageou professores da Universidade Federal de Roraima com a Comenda Orgulho de Roraima. Há oito anos no estado de Roraima, o professor Rafael Boldrini, com a ajuda de acadêmicos da UFRR e instituições parceiras, catalogou 25 nova espécies de animais. Somente em 2022 foram três insetos, que até então eram desconhecidos pela ciência. Ele veio de um aluno meu, de PIBIC, em parceria com um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA, lá em Manaus. Então nós coletamos esse material, levamos para o laboratório e aí esse especialista no grupo falou, olha, pode ser que tenha espécies novas aí. Então a gente faz o processo de descrição, envia para revistas especializadas da área, esses artigos passam por pareceristas, dois ou três revisores e eles confirmam, eles dão aval se essa espécie que nós estamos escrevendo é uma espécie nova ou não. Por trabalhos de pesquisa como este, Rafael Boldrini e mais 14 professores da Universidade Federal de Roraima receberam a mais alta honraria da Assembleia Legislativa de Roraima. A comenda, orgulho de Roraima. Fazer pesquisa na região norte do país é muito difícil, principalmente e especialmente aqui em Roraima. Então participar e ser citado no ranking internacional, 15 docentes da nossa universidade e principalmente ser reconhecido pela Assembleia Legislativa é uma honra muito grande. Um reconhecimento de um trabalho diário, difícil, sem recurso, no momento associado a uma pior pandemia da última década. E mesmo assim, Roraima está presente em pesquisas internacionais. Então toda a comunidade só tem que agradecer o reconhecimento da Assembleia Legislativa. O reconhecimento veio em conjunto com o ranking de pesquisas científicas que os professores foram citados. Ele serve para mensurar a qualidade da pesquisa que ocorre dentro do BRICS. Países em desenvolvimento à época, Brasil, Rússia, Índia e China. Hoje a gente até comentei contigo, nós podemos chamar de TICS, Taiwan, Índia e Coreia do Sul. Mas esse ranking, ele traz à tona o que se melhor produziu nessas localidades. Claro que os americanos não fazem parte desse ranking, mas como eu citei, os chineses que fazem parte desse ranking superam a produção científica norte-americana hoje. Então é uma coisa de extrema importância para a Universidade Federal de Roraima, uma honraria. E para nós, o Estado de Roraima, saber que nós temos uma matéria-prima de excelente qualidade aqui. Fabiana Granja é professora de Biologia Molecular. Há 14 anos, na Universidade Federal de Roraima, desenvolve pesquisas sobre vírus emergentes. O grande ponto foi na época do Dengue, na entrada do Dengue 4, então fomos nós que detectamos. E hoje a gente faz a vigilância, e a gente é uma cidade, um Estado de fronteira. Então mesmo estando só na capital, nós avaliamos também as cidades de fronteira. Isso é muito importante, principalmente quando aparecem os novos vírus ou alguns vírus emergentes, como no caso, por exemplo, na época do sarampo, ou agora mesmo na época do Covid. As pesquisas nas mais diversas áreas contribuem para o âmbito acadêmico e com toda a sociedade. A pesquisa é fundamental, porque é ela quem vai nortear muitas informações que nós passamos para os alunos na sala de aula, tanto da graduação quanto da pós-graduação. A pesquisa busca responder algumas perguntas que a sociedade tem. Então investiga-se e tenta apontar possíveis soluções para aquele problema, para aquela demanda da sociedade. O deputado Marcelo Cabral solicitou a homenagem. Essa comenda é dada para pessoas especiais que ajudaram a construir, ajudaram a crescer esse Estado. E não poderia ser diferente uma comenda aos doutores que ajudaram a formar tanta gente, ensinar tantas pessoas como doutores da Universidade Federal de Horaima. Eles merecem muito mais e a Assembleia não poderia ficar fora desse contexto de indicar e dizer que eles são heróis na educação. Momento que ressalta a importância da educação e da pesquisa científica nas instituições de ensino superior. É através da educação que formamos todas as profissões. E a Universidade Federal tem feito o seu papel, principalmente na pesquisa, que é importante para que a gente possa trazer soluções para a nossa sociedade. Temos que honrar os nossos doutores, os nossos mestres. A pesquisa é fundamental e precisa ser valorizada. A comenda Orgulho de Horaima vem em momento de incentivo para os estudos continuarem e assim promover mais resultados positivos. Às vezes a gente se sente um pouco desvalorizado por causa de falta de recursos, para a gente fazer o nosso trabalho. E quando a gente recebe uma homenagem dessa, um prêmio desse, para mim é um prêmio, eu fiquei muito feliz.